Fala, seja com força. Saudades de vocês, uai. A foto, a foto, a foto. Fica ligado aí, irmão. Ser de casa é um problema, né? Liberdade é algo que não se toma. Se deu, tá dado. É, vocês estão bem? O pastor de vocês tá de vermelho, né? É melhor sim. Mas ele é verde e amarelo. Ele é verde e amarelo. É... Ah, é laranjado. Quando Josué chega com o povo no Jordão, obrigado. Thank you. Eles não ficam preocupados. Quando o povo chega com Josué no Jordão, eles não ficam preocupados. Falar de novo, bem tranquilo pra você entender. Quando Josué e o povo chegam diante do Jordão, eles não ficam preocupados. Tem um Jordão na frente deles, eles precisam atravessar o Jordão. Eles não ficam preocupados. A pergunta, a resposta é muito simples. Há tempos atrás, eles estavam diante de uma mesma situação, só que não era o rio, era o mar. E lembra que Deus abriu o mar pra eles? Agora eles estão diante de um rio. Eu acho que não tem por que você se preocupar. Quando você encontrar um rio, você tem que lembrar pro rio que o seu Deus é o Deus de mar. Então, se ele abriu o mar lá atrás, fica tranquilo. Ele pode abrir o mar na frente. Ele pode abrir o rio também. Traduzindo em miúdo, se ele fez uma vez, pode crer que ele pode fazer novamente. Então, é engraçado que ele abriu o Jordão pro Josué. Depois veio Elias e Eliseu chegaram. Ele abriu o Jordão pros dois. Elias e Eliseu passaram. Elias subiu. A capa desceu. Eliseu pegou a capa, bateu no Jordão. O Jordão abriu, Eliseu passou e o Jordão fechou. Abriu com Josué, abriu com Elias, abriu com Eliseu. Mateus capítulo 3. Jesus é pro Jordão. Tá indo aonde, Nazareno? Pro batismo. Aonde? Lá no Jordão. Se com Josué o Jordão abriu, se com Elias o Jordão abriu, se com Eliseu o Jordão abriu, imagina com Jesus. Quando eu li isso, eu falei, ixi, o Jordão vai evaporar. A água vai acabar. Se com Josué abriu, se com Elias abriu, se com Eliseu abriu, o texto diz que Jesus entra no Jordão e não acontece nada. Eu pensei, o nível caiu, uai. Com Josué o Jordão abre. Com Eliseu o Jordão abre. Com Eliseu o Jordão abre. Jesus entra no Jordão e não acontece nada. Mas o texto continua. E tendo ele saído do Jordão. O céu se abriu sobre ele. E o Espírito Santo desceu e forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado. Em quem me compra... Deus não vai abrir o bar vermelho para você. Não vai abrir o Jordão para você. Porque essa é a era que ele está abrindo o céu. Sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre a sua casa. Eu não quero mais cultuar com portas abertas. Eu quero cultuar com os céus abertos. E aí é engraçado que Jesus ora. A oração subiu e o Espírito... E pousou sobre ele. E pousou sobre ele. Todo mundo, muita gente foi batizada, mas o Espírito só pousou sobre ele. Então, irmão, o céu só se abre com a oração. Eles oraram aqui embaixo e o céu abriu lá em cima. Meu Deus. E o Espírito desceu sobre ele. Que coisa, hein? Acho que vale a glória, né? Desceu sobre ele. Nessa noite, ao contrário, o Espírito não vai descer sobre você. Ele já está aí entre você. Por isso, não tenta fugir de Deus. Fugir de Deus é ilusão. Não adianta você fugir dele. Ele já te viu. Fugir de Deus é você pegar um avião, viajar a vários países, descer do avião. Aí pega um Uber, sobe uma rua, desce outra rua, vira à esquerda, vira à direita, passa a rotatória, sobe outra montanha, desce a montanha, pega o metrô, pega outro carro, vai de mais de 300 quilômetros, sobe no apartamento, sobe no elevador, entra para dentro do esconderijo. Quando você tranca a porta, Deus aparece e fala, achou! É engraçado que quando você faz essa loucura toda correndo de Deus, quando você chega no esconderijo, Deus te esperava. Então, para um fugitivo, qualquer barco serve. O Jonas comprou uma passagem porque ele queria fugir de Deus. E é engraçado que quanto mais você gasta, você investe na sua fuga, irmão. Quanto mais você anda, mais você descobriu que de Deus você não correu. Quanto mais você pensa que foi para longe, mais para Deus você está... Eu não sei o valor daquela passagem, mas eu sei o preço que ele pagou pela desobediência. Eu encerro aqui para ler um texto. É engraçado que ele foi dormir no navio, e aí eu acho que vai ler um amém. Porque na Bíblia tem dois barcos, tem duas pessoas dormindo. No barco de Jonas ele está dormindo. E no barco dos discípulos... My God! No barco de Jonas a tempestade começou por causa dele. No barco dos discípulos a tempestade terminou por causa... Então, ou a tempestade está vindo por sua causa... Ou ela está encerrando por sua causa... Ou você é o agente que atrai a tempestade, ou você é o agente que... Ah! E aí, para ler o texto mesmo, eles jogaram o Jonas fora. Está no texto que eles lançaram. Noutra tradição diz que eles jogaram. Imagina, irmão. A Bíblia nem fala se o camarada sabia nadar. O primeiro submarino da história. Eu acho lindo as expulsões de Deus. Porque tem lugares que se Ele não te tirar, você não vai querer sair. Que quando colocaram o Jonas para lá de fora, foi aí que Deus colocou ele do lado de dentro. Porque às vezes a expulsão é Deus refazendo a roda. Então, às vezes, quando Deus colocar você para lá de fora, é porque Ele está alinhando o caminho de novo. Estou te colocando você nos trilhos. É necessário você sair de lá para você chegar aonde? Ah! Pare de querer criar caminhos para Deus. Ele já criou um caminho para você, para você, para você, para você, para você. Quando você tem Deus como provedor, você não precisa ficar inquieto com a provisão. Fui moço e agora eu sou velho. Mas nunca vi o justo desamparar. E aí, para ler mesmo, Jesus lá na frente vira para os saldos seus e fala assim, vocês estão querendo o quê? Aí eles dizem, queremos um sinal. Irmão, só a religião pede sinal. Se tu estás aqui, me dá um sinal. Só o religioso pede sinal. Eles falaram, mostra para nós um sinal no céu. Eles querendo um sinal no céu, e o céu já tinha enviado um sinal para... Porque o maior sinal que o céu enviou foi Jesus. É por isso que o melhor de Deus não vai chegar. O melhor de Deus já veio, meu filho. O peixe não engoliu, Jonas? Não engoliu? Tinha não? Aquele peixe era muito grande. Porque todo peixe ele não engole. Pode ver. Vê os vídeos no YouTube. Primeiro eles dão a mordida. Nunca, viu? Eles dão aquela sacudida. Vai arrancando um pedaço. O peixe engoliu ele. E eu fiquei pensando, por que ele não mordeu? Muito simples. Porque Jesus falou para os padres de cedo assim, ó. Eu não vou dar sinal a vocês nenhum, senão o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? É que o Jonas é Jesus. No Velho Testamento. Porque primeiro, o Jonas pagou preço para subir no barco. Jesus pagou preço para subir na cruz. O barco que o Jonas subiu era de madeira. A cruz que Jesus subiu também era de madeira. O Jonas teve um sorteio e saiu o nome dele. E entre Jesus e Barrabás teve um sorteio. Saiu o nome de quem? O nome de Jesus. E depois de Jonas sair do barco, foi lançado no mar. E aí quando o peixe engoliu ele, nenhum dos ossos de Jonas foi quebrado. Aí quando Jesus saiu para a cruz, nenhum de seus ossos também foi quebrado. O Jonas ficou dentro do peixe três dias. Jesus ficou na sepultura. Três dias. Jonas saiu vivo do peixe. Jesus saiu vivo da sepultura. Jonas saiu para levar uma nação ao nível de arrependimento. Jesus saiu da sepultura para levar todas as nações ao nível de arrependimento. Arrependimento. É por isso que o Brasil não precisa de políticos inteligentes. O Brasil precisa de homens de justiça. Porque quando o reino se estabelece, os impérios caem. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus ainda tem uma rota com o Brasil no avivamento do mundo. Para esses últimos dias, Deus está levantando o Brasil como porta-voz profético para as nações. Você acha que os venezuelanos estão vindo aqui para comer? Você acha que os bolivianos estão vindo aqui para comer? Estão vindo aqui para serem avivados! Para receber! 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 A nossa casa vai fazer parte desse avivamento Essa igreja vai fazer parte desse avivamento Minas Gerais vai fazer parte desse avivamento Os céus do Brasil serão governados por aquele que está no trono As potestades vão cair, os principados vão cair Os corruptos vão cair A corrupção vai cair Os mentirosos vão cair O sistema vai cair Deus não promove homens Deus promove a verdade Se você caminha na verdade, quando Deus promover a verdade, você será promovido Só antes de eu ler o texto, 30 segundos, eu vou ser pai A unção cai lá em casa Acho que de tanto andar perto do Lucas, né Vini? Lucas é um pastor amigo nosso Já veio aqui o Lucas E ele tem quatro? Nem sei mais É quanto, Renan? É quatro Por enquanto E aí a gente está perto demais Falei, meu Deus, eu tenho que afastar um pouco desse homem Porque esse negócio pega Deus te abençoe Pastor Vinícius Quero parabenizar pelo seu aniversário Deus te abençoe Eu quero é presente, Jax Vou mandar o Pix É Pix É Pix É Pix É Pix É Pix Agora 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 Mil Dois mil O negócio de presente acabou, irmão Agora o negócio é Os meninos nascendo Recém Está filmando, gente Depois eles vão bater em mim na internet Quando os meninos nascem antigamente Tinha que dar tapa para os meninos Para os meninos chorar Hoje não Os meninos já nascem querendo iPhone e Pix Pode ver que os ladrões pararam de roubar banco Você está roubando celular, ué Pepe que está aqui, ué Nato Obrigado, viu Queria que vocês dessem um amém Um aplauso pela vida do Nato Por favor Geralmente O Vini falou aqui sobre a questão dos pastores de Abraão E de Ló se contenderam Briga de pastor não começou hoje Coisa antiga E raramente você vai ver Um pastor Ajudar o outro pastor Porque cada um quer defender o seu território Tem pastor que não tem medo do diabo Ele tem medo de um outro pastor Ele encara o diabo Mas quando é um outro pastor ele tem medo E eu louvo a Deus pela vida do Nato Porque É um cara que tem me ajudado muito Por incrível que pareça E Sempre Que Eu vejo meu telefone Recebendo mensagem aqui em Minas Algum pastor E aí fala Quem te indicou foi o Nato E tem lugares que eu frequento hoje Depois de muitos anos Frequento Graças a ele Deus continua te abençoando Pelo seu coração Servo E Eu anunciei a sua nova estação E Deus vai te casar Ah, mas vai Se casou já Que se casa qualquer um Rir não, irmão Gente Trinta minutinhos Só pra gente ir embora Lucas capítulo 15 Versículo de número 8 Aqui gente Igreja Chica Ou qual mulher Que tendo 10 dracmas Se perder uma dracma Não acende a candeia Ou a lâmpada E varre a casa E busca com diligência Com cuidado Com zelo Até achar E achando-a Convoca as amigas E as vizinhas Dizendo Alegrave-os comigo Pois já achei A dracma Perdida Quem pode dizer amém? Amém Esse texto é um texto lindo Capítulo 15 A maioria dos pastores Dizem que é o capítulo Das três parábolas Mas se você olhar bem Você vai encontrar Quatro parábolas A parábola da ovelha A parábola da dracma A parábola do filho pródigo E a outra parábola Que é a parábola Do irmão dele Hum E aí você percebe Que dessas Três primeiras parábolas Existe um percentual delas A parábola da ovelha É um homem que tinha 100 Perdeu uma A parábola da moeda Que a mulher tinha 10 Perdeu uma E a parábola do pai Que tinha dois filhos E um decide ir embora O percentual é diferente A mulher O pastor tem 100 ovelhas Ele perde uma Então perdeu um por cento A mulher tem 10 moedas Ela perdeu uma Então perde 10% E o filho O pai tem dois filhos Aí um vai embora Então perde 50% Então São parábolas Que falam de perdas A ovelha que vai embora O pastor vai buscar A moeda que se perde A mulher vai procurar Mas o filho que vai embora O pai não vai atrás É o filho que retorna E aí existe um mistério Que sobre a questão das ovelhas É que a ovelha se perde Aí é um paradoxo Não sabe que se é ovelha Que se perde Ou o pastor que está perdido Que são 100 ovelhas E uma decide ir embora Na verdade eu não gosto Da que vai embora Eu fico feliz Com essas 99 que ficaram Por quê? Porque elas não são Maria Vai com as outras Porque enquanto você Não tem opinião própria De quem é você Você sempre vai seguir Caminhos que os outros Estão trilhando Porque às vezes A gente quer batizar O nosso sucesso No batismo do outro E tem coisas que Deus Vai fazer na vida do outro Que não vai fazer na sua E tem coisas que Deus Pode fazer na sua Que ele não vai fazer na vida do outro Para José se tornar governador Teve que enfrentar A mulher do Potifar Teve que ser lançado Na cisterna Teve que ser vendido Como escravo Já Davi não Para Davi se tornar rei Teve que matar leão Matar Golias Enfrentar Golias Teve que correr do sogro Então para cada um Deus tem uma rota As pessoas querem chegar Em lugares altos Mas querem desprezar Lugares baixos Talvez o que te fortaleça Exatamente as suas dores Ninguém começa a fazer Na academia E no outro dia Acorda sem sentir A dor é um sinal Que você está vivo Porque morto Não sente dores E a dor é um sinal Que você está aumentando A resistência Então quanto mais dor Mais forte você se torna E é engraçado Que essa ovelha Que vai embora Ela está criando Um próprio caminho Então ela se perde Porque quando você anda Sem pastor Meu filho Você conhece o caminho de ida Mas não conhece o caminho De volta E aí ela foi embora Porque talvez Ela achou que Encontraria lugares Melhor do que o aprisco E ela sai E se perde É um caminho Quantos de nós Irmão Que se perdeu Porque quis criar Seus próprios caminhos Quis inventar As suas próprias rotas Estávamos Estávamos tão iludidos Com a nossa fuga Que quanto mais Você quis andar Nos seus caminhos Mais distante Você ficou do pastor E aí o detalhe Que quando ela se afasta Do pastor E se atrasse Das ovelhas Primeira coisa Que ela perde É a comunhão E a paternidade Você está aí E aí o detalhe Quando ela está longe Não tem quem a defenda Não tem quem a protege Porque ela está distante Então ela precisa Ser resgatada Porque ela sabe ir Mas não sabe vir Todos nós Precisamos de um pastor E aí eu acho lindo Que Jesus é maravilhoso Ele é o pastor Dos pastores Porque a graça do pastor Não é quantas ovelhas Ele tem A graça do pastor É ele amar todas igual É tão lindo Esse pastor Que ele deixou As 99 Porque ele sentiu Falta de uma Então quando eu deixo De sentir a falta De algo Ou de alguém Quando eu deixo De sentir a falta De alguém E mostra o meu interesse Porque quando o meu interesse Está em mim Eu perco a valorização Das pessoas Você está aí E tem gente valorizando Mais as coisas Do que as pessoas E Deus está dizendo Não, não As coisas passam As pessoas ficam Porque quando você ama Mais as coisas Do que as pessoas Subentende-se que você Ainda não entendeu Que é verdadeiramente O amor O pastor saiu Para buscar ela Porque ela não sabia Onde o pastor estava Mas o E aqui eu quero Abrir um parênteses E glorificar a Deus Porque ele achou Me achou Quando eu estava perdido Quando eu estava perdido E sem direção Ele me encontrou E é o mais engraçado Para você da Anglora Que depois o pastor Encontra ela Ela não se torna Ela não fica mais perdida Por quê? Porque agora o caminho Ela encontrou E Deus está dizendo Para alguém nessa noite Você não precisa se achar Você precisa se encontrar Oh my God Porque quando você se acha É porque você já se perdeu Agora quando você se encontra É porque por Deus Você foi achar E não sei se vale um amém Mas já percebeu Que quando você está perdido Que alguém te encontra Se abre a canjica na hora Dá uma sensação de alívio Foi assim que Jesus fez Eu e você estávamos na rua Da nossa vida Perdidos Procurando nada Fala para quem está do seu lado Você não procurava nada Fala para ele E é engraçado Mesmo você longe dele Ele sempre esteve atrás de você E por esse rapaz Aqui eu vou falar uma coisa A ovelha Quando foi encontrada O que o pastor fez? Pegou ela e colocou My God Colocou aonde gente? No ombro Por quê? Eu quero sentir o peso Do seu resgate Aí talvez você ainda não entender Porque eu falei fisicamente Agora eu vou falar espiritualmente Aí quando Jesus foi para a cruz Ele pegou a cruz E colocou aonde? No ombro É ele dizendo É o peso do resgate Porque irmão A cruz é um mistério É um mistério Jesus não carregou a cruz inteira Carregou só a parte horizontal Por quê? Porque era duas partes A horizontal e a vertical A horizontal O menino vos nasceu A vertical Um filho se vos Me ajuda meninas Na horizontal Amar o próximo Como a ti mesmo E na vertical Amar a Deus Sobre a Você não está aqui Na horizontal Que ligados na terra Na vertical É ligar Só que quando Jesus Pegou a parte horizontal Que ele foi para a cruz Era sinal de menos Menos Ele pegou lá Menos Mas quando ele foi para a cruz Que ele colocou a outra parte Agora é um sinal de mais Porque sem o calvário Era sinal de menos Menos paz Menos alegria Menos vida Menos poder Agora quando nós Encontramos que a cruz É mais graça Mais vida Mais edad A cruz é um sinal de mais Então o pastor Carrega a ovelha no ombro A mulher carrega A moeda na mão E o pai carrega O filho No coração O pastor vai buscar A ovelha E volta Trazendo ela E coloca ela No aprisco Ele coloca ela No lugar Que ela nunca deveria ter No outro A tradução diz Que ele deixou As ovelhas no deserto E alguém ficou cuidando dela Enquanto ele ia resgatar A perdida Meu Deus Meu Deus Ele volta Trazendo aquela ovelhinha Que talvez se desprendeu Era pequena Mas não deixou De ter valor E quem sabe Pode ser essa noite Que é a noite do resgate Que você escondeu Deus te dizendo Eu te achei Eu fiz esse curto Só para te encontrar Porque ainda que as ovelhas Não consigam carregar você O pastor consegue carregar Ele sabe sentir Os pesos da sua ovelha Cada ovelha aqui tem um peso E Jesus é o pastor dos pastores Porque quando ele carregou a cruz Ele sentiu o peso dos meus Dos teus E dos nossos Traz de volta Te coloca nos lugares Que você não deveria ter saído Do filho Ele pede a herança Para ir embora Ele não quer herança Irmã Ele quer independência Ele quer viver Absolutamente Ele quer sair Sabe aquele menino Que pega 18 anos Que tem um carro Ele quer ir embora Curtir a vida Só que A herança não pode ser colocada Na mão de filhos prematuros Porque meninos imaturos Não sabem valorizar O que é a herança E na verdade Eles dão mais valor A herança Do que é o legado Meu Deus A herança Que você vai deixar Para alguém O legado Que você vai deixar Em alguém Quando pegou a herança Ele foi embora E o texto diz Que ele andou Absolutamente E gastou com amigos Foi embora Porque as amizades Que ele tinha Roubou ele Da paternidade Quanto mais perto Dos amigos ele chegou Mais longe do pai Ele ficou E pode ver Que quando ele se afastou Do pai Tudo que ele recebeu Do pai Acabou logo Porque não existe Durabilidade Aquilo que você tem Longe da paternidade As coisas só duram Quando você está Perto de Deus Você está aí Porque Deus é poderoso Para preservar Aquilo que ele te entrega Meu Deus Porque o que Deus Está te entregando Não é para te matar O que Deus Está te entregando É para te evoluir Deus não coloca Nada na sua mão Para te travar Ele pegou E foi embora Depois que acabou tudo Ele arrumou um emprego E foi trabalhar De cuidar de porcos Se tu não dá uma mente Tu não dá mal E aí o texto diz Que um belo dia lá O negócio estava tão feio Que ele estava com fome E aí acho que ele viu Os porcos comendo E o texto diz Que ele desejou Comer da comida Dos porcos E porco não come na mesa Porco come No chão Já os filhos Não comem no chão Os filhos comem Na mesa Posso ir mais fundo aqui? Os porcos ali Representam sabe quem? Lembra que Jesus Contou uma parábola Ele falou assim Que um semeador Saiu a semear E uma parte da semente Caiu à beira do caminho Caiu no chão As aves do céu Veio e Comeu Comeu aonde? No chão E Jesus falou Que as aves Eram assim Satanás Então o diabo Não come na mesa O diabo come no chão Os filhos Não comem no chão Os filhos Comem Na mesa Qual é a ideia Do diabo Te tirar da mesa Para fazer você Comer no chão Qual é a ideia De Deus Te arrancar do chão Para fazer você Voltar a comer Me ajuda a pregar Irmão Porque na mesa Não tem divisão Na mesa Ter unidade Então não alimente Seus desejos Porque quando você Alimente seus desejos Você acaba comendo Onde o diabo Está oferecendo O seu desejo Não pode ser maior Do que o seu amor Para o pai E aí o texto diz Que ele lembrou Espera aí Eu sou filho E estou vivendo Como escravo E os escravos Lá em casa Estão vivendo Como filho O texto diz Que ele caiu em si Que ele caiu Do lado de dentro Que é melhor Cair em si Do que cair nos outros Porque quando você Cai em si Você se levanta Mas quando você Cai nos outros É você e os outros Ah você não está aqui não Você não está aqui não Você não está aqui não Aí engraçado né Ele perdeu a herança Perdeu os amigos Perdeu o salário Mas uma coisa ele não perdeu O caminho de volta Para casa Eu vou pregar para ela aqui Porque só uma coisa Que te leva ao pai O caminho E Jesus falou Eu sou o caminho A verdade Não receba aí irmão A verdade não é uma palavra A verdade é uma pessoa Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai Eu não vou nem falar Do irmão dele Deixa para outro dia Mas aí vem a mulher Jesus explica Diz assim ó Qual a mulher Que tendo dez dracmas Aí tem um detalhe do texto Se Ele não afirma E ela perdeu Ele diz Se perder Uma Dracma Então é uma condicional Se perder uma Aí ele vai dar os requisitos De como ela pode encontrá-la Ele não está afirmando Que ela perdeu Ele está colocando Uma condição Se perder Então aqui tem um mistério Ela tinha dez A dracma Era uma moeda Que circulava em Israel Essa dracma Era salário De um dia de trabalho Então se ela tinha dez Ela teve dez dias de Porque as pessoas Querem ter resultado Mas não querem ter trabalho E não existe resultado Sem trabalho Então quanto mais trabalho Mais Me ajuda Resultado Eu não sei se eu posso ir mais fundo aqui É engraçado Que ela tinha dez Mas perdeu uma E é engraçado Que também essa mulher Não tem nome Mas ela tem algo de valor Porque o valor Não está no seu nome Mas o valor Está naquilo que você carrega Deixa eu falar Para eles lá atrás Porque as pessoas Estão valorizando mais o nome Do que o que elas carregam E de repente Você não sabe Mas tem coisa que vale mais Que o seu nome A vida eterna É uma delas Meu Deus do céu Gente E aí Quando você perde A sensibilidade De quem você é Você começa a perder Coisas de valor Era dez moedas Ela perdeu uma E o texto diz Se perder uma E o texto vai dar Uma condição De como ela tem que fazer Para encontrar Aquilo que foi perdido E o primeiro requisito é Quantos nós Estamos perdendo coisas Que não deveríamos estar perdendo Porque às vezes Você está jogando coisas Que deveria guardar fora E está jogando Está guardando coisas Que deveria estar jogando fora Ela tinha dez Mas perdeu uma E aí Eu não sei como ela ganhou Eu não sei como ela conseguiu Adquirir as dez Não sei se trabalhando Não sei se alguém doou Não sei Pelo que Jesus dá Para escrever aqui o texto Dá-se a entender Que é uma mulher simples Que mora num lugar simples Não fala se ela tem marido Não fala se ela tem filho Mas ela tem algo de valor Ela carrega algo de valor E as pessoas Podem não conhecer A sua história Mas eles precisam Respeitar o que você está carregando Ninguém chegou aqui Por acaso Vocês me conheceram hoje Mas eu tenho uma história Por trás de ontem Semana passada De um ano Alguém pode até Não valorizar a sua história Mas precisa respeitar O que você carrega Porque o que você carrega Pode não ter valor Para quem está do lado de fora Mas tem valor Para quem está do lado de dentro E aí O texto diz que ela perde E a primeira coisa Que ela vai ter que fazer Acender 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 Tem alguém aí Acender A lâmpada Numa outra tradição Acender a candeia Aqui está um mistério Eu na verdade Não sei se a moeda Que se perde Ou a mulher Que está perdida Porque toda vez Que você perde algo Revela Quão perdido você Entende? Então tem coisas Que se perde Porque o condutor Já se perde Eles não estão aqui Quando um carro Está na estrada Que ele perde A rota da BR Não foi o carro Que se perdeu Eles não estão aqui Foi o motorista Que se perdeu É por isso que Jesus É o maior piloto De todos Porque ele não se perde Você recebe isso aqui? Nós somos flechas E já percebeu Que flecha Não tem duas pontas Só tem uma Porque toda flecha Só tem um alvo E o alvo é Cristo Eu vou ir mais fundo Aqui para você Não glória E outra coisa Já percebeu Que antes da flecha Ir para frente Por que que o arqueiro Puxa ela para trás? Porque o primeiro chamado Não é ide É vinde Você só vai alcançar As nações Depois que alcançar ele E para você Não glória Tem gente até Zumbando de você Achando que você Está retrocedendo Só que Deus está dizendo O que para eles É retrocesso Para nós É impulso Deus está usando Essa crise Para te impulsionar Na hora que ele te soltar Meu filho Olhos não viram Ouvidos não ouviram E não chegou No coração do homem O que ele tem Preparando para quem Aqueles ele ama Levante as suas mãos Deus está te preparando Para te liberar Deus está te preparando Para te liberar O teu destino É o alvo Ela não perdeu Uma moeda Ela perdeu Algo mais valioso Do que uma moeda Ela perdeu A força do par Quando as mulheres Vão na loja Comprar um sapato Vocês não pegam Um pé Vocês pegam O par Quando se compra Um cadeado Também tem que se Comprar Porque se levar Só o cadeado Perde a força Do par Eles não estão aqui É igual um casamento Ninguém casa sozinho Quando ela perdeu A moeda Ela perdeu A força dos dois Posso mais fundo Por isso que Jesus Escolheu doze Doze discípulos Porque não sei Se você olhar Mas se você pegar Os doze discípulos E fazer um círculo Vai ser um relógio Doze discípulos E Jesus está no meio Porque ele é o ponteiro central Por que que é doze? Porque na Bíblia Doze fala de governo Por isso Jacó Teve doze filhos Por isso se tornaram Doze tribos Elias pegou Doze pedras Colocou no altar E está dizendo Vocês estavam adorando Baal até agora Mas Deus está colocando O governo Sobre a Israel agora Eis o governo Ai 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 Você vai dar uma glória? Você vai dar uma glória? O ano tem quantos meses? É Deus dizendo Eu quero governar Sua vida De janeiro a dezembro Me ajuda a pregar A filha de Jairo Tinha doze anos A mulher do fluxo Sofria doze Ele está dizendo Não tem um governo Sobre a doença Mas também tem um governo Sobre amor Assim diz o Senhor A tua vida é o meu governo E os céus Governam a sua vida Nesta noite As suas emoções Estão sendo governadas Pelo rei da glória Nenhum mal te sucederá E nem praga alguma Chegará à tua tenda Enquanto Cristo Fora o teu governo Quando ela perder uma Ela vai ter que ir atrás Porque perde a força do par Dois, 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 dois Tem que ser o casal Tem que ser as duas Pra se completar Ela perdeu uma Ela vai ter que acender a lâmpada Aqui tem um outro segredo Se ela vai acender a lâmpada Subentende-se que o ambiente está Escuro E o mais profundo de tudo isso É que quando ela acende a lâmpada A primeira coisa que ela vai encontrar Não é a moeda É a sujeira Então aqui tem dois segredos Primeiro A luz promove o encontro Tem coisas que você ainda não encontrou Porque você está com a luz apagada Você precisa abrir a lâmpada Porque só a lâmpada vai revelar no claro Aquilo que você perdeu no escuro Porque antes de você encontrar o que você precisa Você precisa se encontrar dentro da lâmpada Porque a lâmpada vai iluminar a sua visão Pra você achar aquilo que se perdeu Quer encontrar o escondido, irmão? Vai pra lâmpada Porque lâmpada Para os meus pés Irmão, não sei se você vai dar glória Mas lá vai Ela acendeu a lâmpada E toda a lâmpada atrás Vai, gente Toda a lâmpada atrás Então, irmão Deus não te chamou pra brilhar Deus te chamou pra iluminar Porque nem tudo que brilha ilumina Agora tudo que ilumina esclarece Ele não disse pra você ser brilho do mundo Mas ele disse Vós sois a luz do mundo Levante a mão pra receber É melhor ser um palito aceso do que ser um farol apagado É pequeno, mas está iluminando Quanto mais escuro é as trevas Mais forte é o poder da luz Um palito de fósforo faz muito efeito na escuridão Fala pra quem está do seu lado Mas fala mesmo A luz promove encontro Fala pra duas pessoas A luz promove encontro A luz vai revelar Entre você e aquilo que você precisa Entre você e o destino Está a luz Entre você e o foco Está a lâmpada Entre você e o seu alvo Está o destino e a lâmpada Deus está iluminando a sua mente Oh my God Deus está iluminando a sua mente hoje Ele vai te dar novas estratégias Ele vai te dar uma nova direção Ele vai te dar um novo caminho O novo caminho Você não vai se perder nas suas emoções Você não vai ficar embriagado nas suas conquistas Deus vai iluminar a sua rota nesta noite Pra você encontrar Tem outro segredo É que ela não acende a lâmpada do lado de fora Ela acende a lâmpada do lado de dentro E aí Está aqui o professor Vinícius sabe disso Paulo falou aos corintios que nós somos casa Casa Então a palavra é a lâmpada Quanto mais você lê a Bíblia Mas ela ilumina o seu ser A ponto das pessoas olharem pra cara de Estevam Eu ouvi falar assim Parece um anjo Porque o rosto dele brilha Porque tudo que você expõe por fora Revela aquilo que você está cheio Por dentro Então quanto mais cheio da palavra você estiver por dentro Mais o brilho e a iluminação dela Você vai reluzir por fora Naquela época As lâmpadas não é iguais de hoje Que você vai lá e o interruptor aí Não, não Hoje nós somos geração Nutella Tem lâmpada por aí que você fala assim Acende Já viu no Instagram? Já viu? Acende Aí acende Ah Eu quero mais fosco Eu quero mais Rústico Meu Deus Antigamente o papai tinha que ficar lá Como é que era a lâmpada daquela época? Era uma botija de barro Cerrada Aí o artigo civil Colocava o azeite Riscava o fogo E botava na lâmpada Ela Não sei se você vai dar glória Mas antigamente as lâmpadas ficavam embaixo Nossos dias atuais mudou As lâmpadas ficam em cima Que coisa, né? Porque a estação mudou Porque na época passada A lâmpada ficava embaixo Porque iluminava os lugares onde eles iam pisar Hoje a lâmpada fica em cima Para iluminar primeiro a sua cabeça A sua mentalidade A sua Então A lâmpada era feita de barro E aí se colocava azeite E depois fogo Meu Deus Barro E azeite Barro Eu e você Adão Feito do barro Do pão da terra E o azeite é quem, gente? É o espírito Então você não funciona com dinheiro Você funciona É pelo espírito É pelo espírito É pelo espírito Você só funciona Quanto mais chega dele Aí enchia Acendia E ela acendeu Agora a luz E a visão estão alinhadas Moeda quando cai não faz barulho Faz ou não faz? Quando a luz Primeira coisa que ela viu Não foi a moeda Ela viu Quanto a sua casa estava Talvez a revelação Que a luz está te dando hoje Talvez nem é Para você achar a moeda Porque talvez Você não precisa saber Como a moeda entrou Você só precisa saber Como a sujeira tem que ir Porque uma coisa de valor Não pode estar escondida No meio de uma sujeira Eu vou repetir Irmão, eu quero ir mais fundo aqui Não sei se você está comigo Agora aqui vale um aleluia A mulher perdeu a moeda Mas não perdeu a casa Porque, irmão Porque tem muita gente Perdendo a casa Exatamente por causa da moeda Mas nenhuma moeda É maior do que a minha ajuda A senhora veio A senhora está aí Eu estava sentindo falta da senhora Tem muita gente Perdendo a casa Por causa da moeda Nenhuma moeda Vai comprar a sua casa A sua casa Vale mais que qualquer moeda Como diz o Mastercard Isso aqui não tem preço Para outras coisas Mastercard Mas isso aí não tem preço A sua casa não tem dinheiro Que compre Ver o filho acordar de manhã E dar um beijo no rosto Falar Papai, te amo Isso não tem preço Você chegar em casa cansado A esposa está lá esperando A minha ajuda a pregar Isso não tem preço Então não venda a sua casa Pela moeda Porque a moeda vai embora Agora os filhos é herança Os filhos é herança Os filhos são herança Herança Eu não sei se você precisa ter habilidade Para perder a moeda Mas você tem que ter humildade Para reconhecer que Você vai ter que achar Sua vassoura hoje Porque às vezes A gente quer varrer A casa dos outros E a nossa casa Está uma lama suja A gente fica incomodado Com a roupa do outro Com o jeito do outro Com o pecado do outro E o nosso pecado Está escondido dentro de casa Aí a gente fica entrando Na internet Para ver quem caiu Para ver quem deslizou Olhando o erro do outro O pecado do outro Enquanto isso Você está colocando o pecado Embaixo do tapete Irmão E Deus está dizendo Para alguém nessa noite Quem sabe nessa quarta profética Não é uma quarta da faxina Não é uma quarta Que você vai ter que varrer A sua casa mesmo E jogar fora E Deus vai trazer Os valores eternos De volta É um tal De olhar a vida do outro Irmão É um tal De ver Ele lá Ele lá Ele lá Ele lá E o CQ Os fariseus Está num lugar lá Olha só Os fariseus Estão num lugar lá O texto que diz Que eles pegaram Uma mulher É do Dério Acho que eles já Estavam vigiando Zó de camomila Gigante Escondido Pegaram a mulher Trouxeram para Jesus Vamos arrebentar com ele Eles não queriam Pegar a mulher Você sabe disso Eles não queriam Pegar a mulher Não Eles queriam pegar Jesus Traz ela Vamos usar ela Como isca Nós vamos pegar É ele Traz ela Mas peraí 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 Mas ela estava Do Deira Com quem? Por que você Trouxe ela? Cadê o cabra Que estava com ela? Esse é o problema Da religião Que ela expõe Os fracos E esconde os fortes Os fortes E esconde Mas ele também errou Mas o dízimo é alto Esconde ele Mas ele também falhou Mas o dízimo dele é grande Esconde ele Mas essa aqui é uma prova viúva Pode disciplinar ela Dois pés e uma mil Deus está dizendo Para alguém nessa noite A justiça de Deus serve Para quem atua aqui em cima E para quem está em paz Colocou ela no meio e falou Jesus Pegamos no fraga Os paparazzi Bateu fome Filmaram Está aí Botaram no monte de site Está aí Jesus E pela lei Ela tem que ser apedrejada Jesus levantou Olhou para ele O irmão Aquela mulher estava sozinha Há uma parte Uma linha Uma linha judaica Diz Que aquela mulher Só poderia ser A pedrejada Com o aval Do próprio marido Há quem diga Que no meio da multidão O marido também Estava com pedra Vamos matar ela também Miserável Aí Jesus levantou E falou assim Então tudo bem Quem de vocês aí Não tem pecado Jesus fez igual Aquele neguinho do Instagram Aquele neguinho Quem de vocês aí Não tem pecado Não conta para ninguém O único ali Que não tinha pecado O único ali Que não tinha pecado Era ele O único que tinha direito De tacar pedra nela Era ele Ele não tacou E eu e você Cheio de pecado Vive tacando pedra Nos outros Toda vez que você Taca pedra em alguém Porque você está na lei Mas toda vez que você Perdoa Porque você entendeu A graça Porque aonde Abundou o pecado Superabundou Lá vai Lá vai Pela lei Aquela mulher Chegou viva Para sair morta Porém pela graça Ela chegou morta Para sair Viva Levante as suas mãos Você aí em casa Aonde a religião Te feriu Aonde a religião Te expôs Aonde a religião Te machucou A graça vem Para te sarar A graça vem Para te recuperar A graça vem Para te resgatar Seja perdoado Tu tens um advogado Nesta noite Jesus Cristo injusto Ele é um perdoador De pecados Seja perdoado E continue vivendo Se você puder Dê um abraço Que ele está do seu lado Fala para ele Você já foi perdoado Fala para ele Foi, 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 foi 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 Acende a lâmpada Acende a lâmpada Bota azeite aí Nessa lâmpada Bota azeite Nessa adoração Bota azeite Nesse culto Bota azeite Na sua vida Bota azeite Em vocês Bota azeite Na sua oração Bota azeite Só vai funcionar No óleo Esse azeite É que tem preço A oliveira A azeitona Teve que ser moída Teve que ser amassada Teve que ser esmagada O esmagamento De Jesus Produziu óleo Para nossas vidas Óleos Para nossas vidas Então algumas coisas Podem sumir Para outras A moeda A moeda Teve que sumir Para sujeira A luz Não está inventando nada A luz Só está revelando Aquilo que já existe E aí Ela começa a varrer o chão E quando você varre o chão Você não olha para cima Quando você varre o chão Que varre aqui Sinônimo de Humil Você sabe Como é que você chama o obreiro Alex Você sabe que Daqui a 27 dias A copa do mundo está chegando O mundo vai parar Para ver a copa Só que na copa Não se luta por uma medalha Na copa Se luta por um Mas nas olimpíadas Ninguém ganha troféu Nas olimpíadas se ganha E toda vez que um campeão Vai ganhar a medalha Que ele sobe no pódio Ele está no lugar mais alto My God Os outros oponentes Estão perto dele Mas estão em lugares baixos Só que você não pode medir os outros Pelos lugares baixos que eles estão Eles podem até estar em lugares baixos Mas estão perto Só que ele está no lugar mais alto do pódio Só que para ele receber a medalha Agora você entendeu Por que muita gente não sobe nos pódios da vida Porque tem até talento Mas não sabe abaixar a cabeça São talentosos Mas não sabe ser humilde Para reconhecer Quando você aprender Abaixar a cabeça Deus vai levar você em diversões maiores A colocar você no pódio da eternidade Porque a quem se exalta Será humilhado Mas aquele que assim se humilha Tem gente que Deus ainda não exaltou Porque Deus não pode exaltar Quem é si próprio se exalta Eu queria exaltar ele Mas não dá Ele mesmo já está Olha lá Eu queria colocar ele lá em cima Ele mesmo já se levantou Olha lá Ele mesmo se promove Como é que eu posso promover alguém que já se auto Espera a sua vez Ela vai varrer Porque ela varre com a lâmpada acesa Então só a palavra de Deus Consegue me mostrar Aquilo que está sujo em mim Que eu preciso Não é a internet Não é revista É a lâmpada Ela precisa estar acesa Para que Eu sei que aqui essa igreja não tem isso Eu estou pregando agora para quem está lá fora Lá na internet Mas eu sei Vocês tem um mestre aqui que prega Todo dia para vocês Mas o que tem de crente ainda No dogma do Salmo 91 aberto O que adianta a Bíblia estar aberta para você Se você nunca está aberto para ela Você não tem que ler a Bíblia para tirar a coisa dela Você tem que ler a Bíblia para ela tirar a coisa de você Me ajuda aí minha filha Quanto mais você lê a Bíblia Mais ela lê você Você não pode mudar uma vírgula que está aqui dentro Mas uma vírgula que está aqui dentro Pode mudar tudo que está aí dentro Não é para atualizar a Bíblia É ela que tem que atualizar Você, você, você É ela Tem uns 5 minutos Ela precisa Ter visão Que não adianta você ser bom de vassoura E ser cego Você precisa aprender A enxergar Coisas Somente quem tem visão grande Vai enxergar Valor Em coisas Quando ela varre É o que vocês mulheres fazem Vocês juntam a sujeira Tudo num canto É ou não é? E aí ela começou a Pro Eu não ia falar isso aqui não Mas a língua está assim ó Fala miserável Jesus um dia Chegou no templo Ai, ai, ai Nem todo mundo vai dar glória Mas eu vou falar isso mesmo Jesus chegou no templo E aí o lugar Que era o horário de oração O texto diz Que os cambistas Estavam vendendo Aquela monte de mesa E eles vendendo Um monte de coisa Aí quem chega Jesus O templo é de quem? O templo é do Pai Aí quem chega O filho My God E só pode fazer a faxina Na casa do pai O filho Eu vou em fundo aqui agora O que que Jesus fez? Todo mundo olhava do lado de fora Falava Que bagunça que esse homem está arrumando aí Mas na cabeça de Jesus Não estou bagunçando nada Agora que eu estou arrumando a casa Estou arrumando Porque não tem como fazer faxina Sem Arredar os móveis Quando ele estava virando a mesa É ele Deixa eu mexer nos móveis Porque eu sei que tem sujeira escondida Em lugares ocultos E lá vai Mesa que não cabe Jesus Tem que ser virada mesmo Mesa que não cabe Jesus Tem que ser virada As mesas estavam de cabeça para baixo Mas Jesus ainda está de cabeça para cima E aí quando você vai Qual é a primeira coisa que você põe para fora? Vai pastora Quando você Gente é a última Quando você vai Qual é a primeira coisa que tu põe para fora? Grita irmão O lixo Ou você joga a mesa fora? A não ser que você seja o careca lá da van Né? Que tenha Ou o filho do Silvio Santos Lá em casa não é Então Se joga o lixo Os móveis Lê o texto irmão Os primeiros a saírem Foram os cambis Porque quando a limpeza vem O lixo é o primeiro a ir embora Me ajuda aqui E Deus está dizendo para alguém E Deus está dizendo para alguém Você precisa entender Que tem coisa que eu estou colocando para fora É só para separar você Eu estou colocando o lódulo lá fora Só para te separar Porque quanto mais separado você é Meu filho Mais Você já viu as mulheres Quando vocês vão para o salão? As mulheres Tem mulher que não vai para o salão Para ficar bonita Só vai para gastar dinheiro Ah, deu moral para vocês agora Gente E aí ela chega lá e fala Moça Eu vim tirar as pontas Se tu não dá uma amém Eu nunca entendia isso, gente Eu achava que isso era uma vaidade extrema Para que tirar Gastando dinheiro Tem até um vídeo aí agora Não sei se vocês viram A mulher deita no lugar Bota o cabelo esticado O cara vem com o facão Já viu? Falei, meu Deus Imagina se ele é Mas deixa isso para outro dia Por que as mulheres tiram as pontas? Três motivos A ponta tem a maior influência com a É por isso que cortaram o cabelo de Sansão E o cabelo cresceu Porque cortaram o cabelo Mas não puderam tocar na E aí tem um outro detalhe Por que que elas tiram as pontas? Segundo motivo Porque tem ponta dupla Porque duas cabeças não governam E o terceiro motivo Que quando elas tiram as pontas Ela está dando mais uma oportunidade Para o cabelo Crescer Então implica-se em dizer Que não existe crescimento Sem podar Que tem gente querendo crescer Mas não está querendo ser podado E Deus está dizendo Eu quero te dar crescimento Mas você vai deixar eu te Você vai deixar eu te Essa amizade não serve mais Deixa eu podar Essas palavras Essas brincadeiras Não servem mais Deixa eu podar Isso aqui na sua vida Você já não é mais menino Para falar assim Para pensar assim Para agir assim Quando você permitir ser podado Deus vai te mostrar O nível que você pode crescer O nível que você pode Não existe crescimento Sem poda Fala para quem está do seu lado Não basta encontrar moeda O lixo tem que ser jogado fora Anotei três coisas aqui E paro A primeira Quem me ouve diga amém Amém Quem me ouve diga amém Amém Encontrar o lixo Talvez seja o caminho Para você achar Então somente homens de visão Vai encontrar No escuro Vai encontrar no claro Aquilo que se perdeu No escuro Ela não ouviu a moeda Nem cair Ela não desfaz Das nove que tem Ah Perdi um Pelo menos tem nove Não, não Tem valor Quando ela juntou o lixo Que ela procurou a moeda Ela achou a moeda No meio No meio My God Quer dizer que a moeda Saiu do lixo Mas ela não perdeu O valor Eu não sei de onde Deus te tirou Ai, ai, ai Eu não sei do próprio buraco Que ele te tirou Eu não sei Em que mil e meio De lixo Você estava enfiado Mas a mão dele Foi lá no meio Do lado de choque Te arrancou Daquele lá Ai, 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 ai E aqui vai Glória a Deus, irmão Que ele te arrancou Do lixo Mas você não perdeu As suas características Você não perdeu A sua identidade Se a moeda Tá no lixo Você joga ela fora Ih, está toda suja Pelo amor de Deus, gente Ó Tacou um banho Lavou Ela achou a moeda Encontraram as coisas É muito bom Sim ou não? Sim ou não? Sim Agora ela vai ter que saber Selecionar um grupo De pessoas Que o texto diz Que ela chamou As amigas E as vizinhas Meu Deus Falar E achando-a Irmão Ela não pediu Quando o pastor Vinicius Pastor Vinicius Vira e fala Eu estou convocando Os líderes Irmão, ele não está pedindo Por favor Se vocês puderem vir Na reunião Convocação, meu filho É uma intimação Tu tem que ir com Quando o técnico Da seleção Faz a convocação O jogador Está lá na China Convocou ele Convocou Olha só, rapaz Deixou até o negócio Mudado aqui Eu não estou vendo não Mas está aqui Está aí A palavra está aí Haja luz A igreja chique A igreja chique, rapaz Quem sabe faz ao vivo Irmão Os cabra É ninja Deixa eu destacar A palavra Para eles entenderem Destacar a palavra Convoca Convoca as amigas Ô gente Eu vou encerrar agora Porque a fome chegou Quem me ouve Diga amém Não, não Não pisca não Sério mesmo É o final mesmo Convoca as amigas E as vizinhas Vocês perceberam Que são Dois grupos Amigos Amigos Todos nós temos Esses dois grupos Só que eu não sei você Mas eu tenho Mais vizinho Obrigado Você precisa entender Uma coisa, irmão Nem todo vizinho E nem todo amigo Vai ter gente Que vai morar Do lado Da sua casa Você não pode Nem namorar alto Que o miserável Ovo Mas é vizinho E vai ter gente Que vai morar Lá em Rondônia Lá no Espírito Santo Você tem que pegar o trem Chegar lá Cheio de minério Vim cá te ver Abençoado Tá longe Mas é amigo O nosso problema É que a gente Tá chamando de amigo Quem só é colega Porque com colega Você faz anel Mas com amigos Você faz Se tu morrer hoje Morrer hoje Os únicos que vão contigo Até a sepultura Quando Valdés Esqueci o sobrenome dele Ramon Valdés Morreu No México Nem sabe quem é O senhor Madruga Do Chaves Todo mundo ria Toma Um dos homens Mais famosos Do México E tinha um grupo Selado Que era Turma do Chaves Quando ele morreu Só o Kiko Foi no enterro dele Não dá pra gente saber Porque a gente tá morto Né? Mas é na morte Que se revela Os verdadeiros Eu vou Vou ir profundo aqui Vou parar agora É na morte Que se revela Os verdadeiros Por isso que Quando Jesus Estava morrendo Todo mundo Deu no pé Só ficou um Lá embaixo Morre João Eu não vou correr não Se ele tá fazendo isso Por mim O que custa também Fazer isso por ele Não vou embora Vou ficar aqui por ele O único que ficou Até o final Da crucificação Foi João Vai ganhar um prêmio também Todos os outros Vão morrer Esfolado vivo Decapitado Vai morrer João vai ser o único Que vai morrer De morte natural E outro mais Todos eles vão ter Um nível de revelação João não Vai ter a revelação De quem eu era De quem eu sou E de quem Ah O João Tá contemplando O meu presente Eu vou revelar Pra ele O meu futuro Por isso Que as pessoas falam mal Do Neymar Mas uma coisa Que eu achei top Na vida dele Quando ele tava no Santos Ganhando um salário pequeno Ele tinha quatro camaradas Que estavam do lado dele Eram os meninos Não ajudava ele Mas tava lá Era amigo Quando ele foi vendido Por Barcelona Foi a contratação Mais cara Da história Do futebol Até hoje Tá processo E pra ver Quanto que foi Que passou De bilhões Primeira coisa Que ele fez Pegou o passaporte Dos amigos E falou Vocês vão morar Comigo lá em casa Vocês vão comer Do que eu como Porque quando eu tava lá Sofrendo Comendo isso Pegando ônibus Pegando metrô Vocês não estavam comigo Agora que Deus Me exaltou É por isso Que quando Deus Alargar as tendas Desse ambiente Alargar os horizontes Dessa casa E na terceira O sacerdote Desse homem Nessa cidade Nesse estado Haverá uma mesa E só vai assentar nela Quem honrou ele Desde o começo Por isso que a gente Tem que dar moral Pra quem tá conosco Desde o começo Porque irmão Quem valoriza O seu início Meu filho Tem que ser valorizado Por você Quando chegar no seu final Irmão Haverá um prêmio Pra quem suporta A companhia Meu pai morreu Há nove anos Eu tenho um irmão Que é drogado Vocês não sabem A luta que a gente Passa lá em casa Vocês não tem ideia E eu viajando Pra cima e pra baixo E recebendo telefonema Bateu no seu irmão Tentou matar ele ontem Vocês não tem ideia E aí hoje As pessoas veem Nossa Ele pregou Num evento tal Olha ele tava com Fulano de tal Olha ele estava Combentrando no evento tal Só que ninguém Vê os bastidores Há vinte anos atrás Havia um pastor Chamado Bartolomeu Ferreira E eu era servo Desse homem Aonde ele ia Eu ia atrás Quando dava Oito horas da manhã De segunda A sábado Eu estava na porta Da casa dele Quando ele acordava Eu já entrava Na casa dele Engraxava o sapato dele Se ele tinha que fazer Uma viagem Eu separava os livros A sua postilha dele Que ele ia ministrar Separava Perguntava qual texto Que ele ia ler Deixava a Bíblia aberta Pra ele Trazia água Trazia açúcar Eu colocava pra ele lá Eu só ficava perto dele Pra ouvir ele falar da Bíblia Quando ele ia pro culto Eu morava Na extremidade do bairro Ele morava Numa outra extremidade E a igreja ficava no meio Eu saia de casa mais cedo Ia na porta da casa dele Pegava a mala dele Ia junto com ele Pro culto Quando chegava lá Que ele ia subindo Pulto pra pregar Eu pegava a Bíblia dele Saia correndo Já sabia que Deus Que ele ia ler Deixava a Bíblia aberta Colocava água E saia E ficava a porta do lado Intercedendo O dia que esse homem Foi embora Meu coração partiu E ele chamou A gente tinha um grupo De jovens Mais de 50 jovens Que oravam De segunda a sexta De 3 a 6 da tarde Todos os dias Não tinha férias E nós orávamos todo dia E aí no dia que esse homem Foi embora Ele chamou esse jovem E abençoou todos eles Colocou a mão Sobre todos eles Vocês serão homens prósperos Vocês serão isso Serão aquilo Deus abençoa vocês E tal E tal E tal E tal E aí não falou nada comigo Fui tão fiel Quando acabou tudo Ele brincando Gente Deus abençoe Eu tenho que ir embora Quando ele fez assim Eu falei Eita Sobrei Ele voltou E falou Peguei vocês Vem aqui Jackson Ele deu presente Para os outros Relógio Camisa Um monte de coisa Eu não ganhei nada Ele disse para mim O que Deus me deu Na palavra Será o que eu vou Entregar para você Deus vai te dar Uma porção maior Do que ele me deu Pela palavra E tenha certeza Que assim como Deus me honrou Em todas as áreas Ele vai honrar você Triplicamente Porque a porção Sobre a tua vida Será triplicada Caminho com eles E você receberá A vida dele Receberá Um santo Está nele Seja fiel A quem está Na sua frente E um dia Deus vai honrar Alguém Para ser fiel A você Fidelidade Se chama Caráter E eu paro Você consegue Separar Quem é amigo E quem é vizinho Ou você embola Todo mundo E está chamando De amigo Quem é colega Com colegas Você fala Coisas Com amigos Você conta Segredos Com colega Você fala Dos seus acertos Com amigos Você expõe As suas falhas Amigo Não é que te beija Porque nem todo mundo Que te beija Te ama Amigo É aquele que te confronta Quem não tem um amigo Está perdido Você precisa encontrar Pelo menos alguém Que seja um nível De amizade tão grande Na qual você chama De irmão Vocês perceberam Que quando eu venho aqui Eu trago um amigo Eu nunca vim aqui Sozinho Porque homem de Deus Não anda só Última aplicação Quando Noé Saiu da arca O que ele viu Não Só um arco O íris É conta nossa Nem íris Tem na Bíblia Aquilo não é um arco Aquilo é uma Por que ele só viu A parte de cima Porque ninguém faz aliança Sozinho A parte de cima É a parte de Deus A parte de baixo É a parte do homem Toda aliança Que o homem faz com Deus O homem quebra Mas toda aliança Que Deus faz com o homem Meu Deus Aquilo é um nível De aliança De relacionamento Noé não morreu? Noé não morreu? Ei gente Noé Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu A geração de Noé não morreu? E até hoje Quando vai chover Que você olha Para o horizonte My God O que você vê? O arco É Deus dizendo Se eu mantive aliança Com quem está morto Imagina com vocês Que estão vivos Deus é um Deus de aliança Primeiro ele chamou O discípulo de servo Mas no final do ministério Ele falou com os discípulos Eu chamo vocês De meus amigos Quem é amigo Vai ter que celebrar Aquilo que você achou Aquilo que você encontrou Quem pode dar uma glória a Deus Fica de pé Quando eu fui atropelado Esqueci o nome da senhora Natália Meu Deus Como é que eu esqueci esse nome? Pastora Natália Estava em cima da calçada O carro me atropelou Me levaram para o pronto-socorro Quando eu fui da entrada Uma moça bonita Rapaz Veio me atender Falou Tem que cortar a calça dele Minha filha Eu sou da Assembleia de Deus Quer arrumar problema? Quer uma terceira guerra mundial? Cortar a minha calça? E ela Isso é engraçado Não é engraçado Eu não posso ficar aqui E ela falou uma coisa extraordinária Ela disse Eu preciso cortar Para ver onde é Que estão as feridas Porque feridas Escondidas Não podem ser tratadas E aí eu entendi uma coisa Que todas as vezes Que você expõe a ferida É porque você está querendo ser curado E quanto mais amargo é o remédio Mais rápido é a cicada Quando acabou O processo lá Tem ponto na coxa Tem ponto na ponturrilha Ponto no calcanhar Quando eu estava indo embora De bengala Não estava conseguindo andar Porque, irmão Um carro me atropelou, irmão Não estava jogando bola, não Um carro veio e me arrebentou Me jogou Não estava conseguindo Botar o pé no chão De tanta dor A cabeça Eu tinha batido a cabeça E não me enfia, rapaz Acho que depois daquele dia O Fernando me pegou no colo Está ali o Fernando, amigo Me pegou no colo Quando chegou a porta Na minha casa Não estava conseguindo andar Vou te levar lá Porque o amigo Suporta o peso Do outro É por isso que No evangelho de Marcos Diz Que aquele paralisco Eles não tem nome Mas são amigos Porque nem todo amigo Que você vai ter Vai ter nome Mas nunca vai deixar De ser os seus Adão tem o melhor amigo E o melhor amigo De Adão é Deus O único culto Que Deus ia visitar Era o culto de Adão Não despreze Os amigos Liga para alguém Hoje Manda uma mensagem Fala que você está Sentindo saudade Manda flores Enquanto você está vivo Depois vem fazer Aquela post Mais bonita Você é uma pessoa maravilhosa Já se foi Não adianta mais Depois mandar beijar Mandar beijar Depois que está no cachorro Não adianta Alguém que estava No velório Esse dia falou Mano você não comprou As flores Não vou comprar Porque eu entreguei Quando ela estava viva Porque agora Que vai dar flor Depois que morre Ela nem vai ver Beija hoje Fala que ama hoje Abraça hoje Mesmo fedendo Chulé CC Abraça hoje Porque isso passa E o que resta É saudade Vocês não sabem A falta que eu sinto Do meu pai Irmãos Sou filho mais novo Vocês não tem ideia Porque a gente não sabe Valorizar amigos Com amigo você não se brinca Não se perde Uma amizade Porque é difícil Encontrar um verdadeiro amigo Irmãos A gente joga amigo fora Como se fosse Corpo descartável É raro Achar um amigo de verdade Que você conta Segredos Sabendo que não vai Sair dali Há uma amiga Aqui nessa noite Ele está dizendo Para você Ainda que as pessoas Te deixem Eu nunca te deixarei Ele está dizendo Eu tenho um pacto Com você Eu tenho uma aliança Contigo Nós vamos celebrar O dia da amizade Hoje Quero que você Levante as suas mãos Por favor A mansão de Deus Nessa casa Essa é uma das igrejas Onde a palavra de Deus É pregada E o povo vibra mesmo Essa igreja O povo é faminto Pelas escrituras Erga suas mãos Erga suas mãos Erga suas mãos Irmãos Irmãos Irmãos